Salve, salve rapaziada! Antes de começar esse vídeo, queria dar um recado pra você que sempre se ouve falar inglês ou complementar o seu currículo, sair do verbo chubi. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um curso de inglês, onde você vai aprender do mais básico ao mais avançado de uma maneira muito fácil. E mano, você sabia que quem sabe falar inglês tem 60% a mais distante de conseguir um bom emprego, mano? Então corre, o primeiro link da descrição do vídeo. Salve, salve rapaziada! Tavares 160 na área, moleque! Vídeozão de hoje aí, mano. Eu vou fazer um bagulho bem especial, vou fazer uma surpresa pro meu irmão, mano. Seguinte, a gente vai tá indo lá na escola dele com a Bandit, solcando, mano, solcando mesmo, com aquele megafone lá da HP Racing pra buscar ele na escola. Só que também, mano, eu vou tá dando um presente pra ele aí, que ele tinha me pedido, e eu ganhei de presente aí da GearBest e falei que ia dar pra ele, mano. Então ele tá muito ansioso pra receber o presente e ele não sabe que eu que vou tá buscando ele lá na escola. Então tudo vai ser uma surpresa, mano. Dá uma olhada no que que eu vou dar de presente aí pra ele que ele tava querendo muito, mano. Sabe que criança gosta desse negócio de jogos, computador, celular hoje em dia. Mano, ele queria muito isso. Dá uma olhada no que que eu vou dar de presente pra ele. Eu ganhei esse controle aqui, mano, ó. Qualquer criança quer, né? Hoje em dia, a tecnologia aí, você coloca o celular aqui no controle e você consegue jogar pelo controle no celular, mano. Então bagulho top. Não é um controle aí, tipo, meio que vagabundo. É um controle top mesmo, mano. Ó, o controle tá aqui dentro. E aí ele funciona em celular, videogame, computador, iPhone, Android. Mano, negócio top. Isso daqui abre, encaixa o celular aqui. Depois eu vou até mostrar um vídeo aí pra vocês jogando nele pra vocês verem como que é muito top, mano. Então tá aqui, ó, bem bonitinho. Eu vou dar de presente pra ele hoje, mano. Então bora que bora. A gente vai lá na escola dele buscar ele e também vai dar esse presente, demorou? Acompanha aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal pra nem perder mais nenhum vídeo. E ativa o sininho lá pra ser notificado de vídeo novo no canal. Me segue lá no Instagram, arroba Tavares 160. E vamos lá fazer um barulho lá na porta da escola dele e dar esse presente super top pra ele. Então vamos que vamos, rapaziada. Vamos buscar meu irmão lá na escola, mano. Tá uma garonha meio chata, mano. Na verdade, tá tipo um serenozinho, né? Bagulho que é embaçado. O tempo sempre é ruim aqui. É fogo. Mas vamos que vamos. Vou tentar gravar tudo aí pra vocês, a reação dele lá. Porque ele não sabe que eu tô indo buscar ele de moto. Pra ele, eu já tinha falado que ele ia ganhar o controle. Mas pra ele, ele achou que minha mãe que ia buscar ele na escola. E que eu ia levar o controle lá só depois, mano. Mas na verdade, eu que tô indo buscar ele na escola. E vou dar o controle assim que chegar em casa, mano. Tá aqui na mochila, tamo de mochila. A única coisa que tá estragando mesmo é esse serenozinho, mano. Correr contra o tempo aí, porque aí eu já saio atrasado, mano. Magulho é louco. Acelera, 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 acelera. Aqui tem muita emenda de assalto, mano. Muito ruim. Muita lombada uma atrás da outra também. Não dá pra... Isso aí, acelerando eu ao longo. Mas vamos que vamos, né, tio? Pronto, eu tenho que passar na casa da babá dele, mano. Pra pegar o capacete dele. Que meu pai que leva ele pra escola, pra babá dele, na verdade. De manhã, mano. Então, meu pai leva de moto. Então, ele já tem o capacete da... Tá lá no esquema. Só que eu tenho que passar na babá dele pra pegar o capacete dele. E o celular dele que fica lá. Pra ele não levar o celular pra escola, né? Ele não pode levar o celular pra escola. O treta é esse aqui, ó, mano. Esse cara é lardão. Aí o busão na frente, atrapalhando também toda quebrada. Mas vamos. Não vai ter que chegar lá o tempo, mano. O mais da hora é que ele não sabe porque eu tô indo buscar ele, mano. Ixi, todo mundo já tá esperando, tio. Aí, ó. A escola é aqui, mas nós temos que buscar o capacete dele primeiro. Todo mundo só fica olhando, né? Já, já volta aí, rapaziada. Quando tiver pegado o capacete e o celular dele. Aí já era. Já pegamos o capacete dele, tá aqui. Coloquei o celular na mochila. Vamos lá pra porta da escola e esperar a hora da saída agora. Dá uma setazinha, né, papai? Vamos ficar de tocaia aqui na porta da escola. Vamos ver a reação dele. Caraca, já saiu. Acho que é outro. Acho que não é a idade dele agora. Mas é um pessoal que já saiu, já. Ah, mano. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar bem aqui. Aqui não atrapalha a saída de carro nem nada. Vamos ficar aqui no esqueminha. Tem muito lugar pra parar aqui. Isso é aqui mesmo, tio. Vamos esperar ele sair. Agora vamos ficar na tocaia. Tchau, 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 tchau da hora eu vou te mostrar como que é fechou embaixo fecha aqui embaixo aí monta aí na moto peraí peraí desce aí rapidinho desce aí vamos fazer um negócio só mochila cabe mais coisa vira vira de costa aí não dá pra pôr mais nada aqui dá sim vamos pôr um negócio aqui peraí vira aí cabe pô não pôr seu controle aqui porque senão vai ficar incomodando você pôr seu celular também peraí vira aqui ó vira aqui aí agora vai dar pra você abraçar certinho sobe aí agora aí abraça forte e aí é moleque eu fico feliz roubando a séria mano tá mal garoazinha vou devagarzinho né que o meu irmão é pequeno então é embaçado e aí gostar aqui em casa e aí e aí pronto rapaziada já entregamos o bug pra ele já buscamos ele na escola o grão o grão não tá saindo não mano tô manda um salve aí tava e 160 tava e 160 tava e 160 e aí e aí e aí e aí e vamos agora vamos sair fora e aí 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 ver a alegria do meu irmão, já, já conta Vamos que vamos Demorou, falou E vamos sair fora, é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito, e é nóis Tamo junto, brau, fui Transcrição e Legendas por Quintena Coisa